E aí gatinha, tá melhor? Tô De dia top, né Bela? Não, de dia Vai bem É maravilhoso É mesmo? Só em noite que é o problema? Aí vai dando 5 horas da tarde O inchaço já tá no nível hard Canseira, dor nas costas, tudo Aí é onde você tem que entrar Nossa, mas por que que será? Tudo vem à noite Por que que será que tudo vem à noite? É que nem dor de garganta Dor de garganta você passa bem o dia inteiro Chega à noite É o sossego, né? É onde o sangue esfria Hã? Será? Onde o sangue esfria É, ué, lógico De dia você tá correndo Você tá agitado Você tá fazendo Você tá acontecendo À noite você vai descansar o sangue Aí começa A adrenalina baixa, né? Aí vem tudo A mão do Gui tem que entrar em ação Fazer massagem Tem Tudo Nas costas, nos pés Carinho na cabeça Que tá muito gostoso Seu carinho pra dormir, viu? Muito bom Ela gosta Eu acho que o Noel vai puxar pra você, viu? Gostar de carinho? É Eu também acho Nossa, aí tem que comprar aquela peninha assim Ó, e ficar passando nele A Ana A Ana revia com o meu carinho A Rebeca fazia assim, né? Rebeca, com o dedinho assim na costa É, deitava de bruxo, né, nega? É, de fazer assim, né? É, deitava de bruxo, né? Ih, verificado, hein? Aí eu...